Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Clássico, velho! Clássico dos clássicos! Ele é tão clássico que até diz ali atrás, ó, velho. Classique! E aí, gurizada, aqui é o Speed! E aí, eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um TUNANDO, galera. Mais um veículo da DLC Los Santos Drug Wars. Este veículo que saiu no dia 9 de fevereiro, agora de 2023. O Spiton não trouxe no dia ali porque tava de férias e tal, mas agora já estamos de volta. Spiton e Franklin, então, hoje TUNANDO, curtindo juntos aí no Test Drive, Top Speed e Tretinha também. O Classic Broadway! Então, fica ligado, é isso aí, galera. O Broadway é a segunda aparição dele aí na franquia GTA. Ele apareceu pela primeira vez no GTA San Andreas. San Andreas. Lá ele era baseado num Cadillac, mas aqui no GTA Online. Lembrando que esse veículo é só no GTA Online. Mas como é que tu consegue no modo campanha, Spiton? Com mods no PC, todos os mods que eu uso, o link da descrição, baixa tudo aí. Spawna o carro que tu vai curtir também, tá? Então, ele no GTA Online, agora, ele é baseado no Oldsmobile 66 Club Sedan. Galera, é esse tipo de carro, né? Essa traseira baixa da época era os sedans, né? Os Club Sedans. Então, o carro 66, Spiton? Não, cara. Um carro fabricado entre 46 e 48. 1.946 e 1.948 tinha essas linhas lindas, 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 lindas. O Oldsmobile 66 Club Sedan. 1.925 mil, ele custa no GTA Online. Galera, vou deixar o link na descrição também da Wiki, da onde eu tiro todas as informações. Vocês podem ler as informações. Eu tenho certeza que vocês leem tudo que eu coloco na descrição dos vídeos, galera. Eu tenho certeza, porque de vez em quando eu coloco umas pegadinhas ali, cara. E ninguém me manda e-mail requisitando os prêmios que eu largo nas descrições. Daqui pra frente, tu vai ler todas as descrições de vídeo, né? É, vai sim. Então, na descrição tem a Wiki aí pra vocês lerem à vontade, galera. Vambora, vamos tunar. Já dei todas as informações. Já dei tudo que eu tinha que dar. Oi! Abre aí, ladrãozinho. Lá é ele, ladrãozinho. E lembrando que se tu gosta dos pitão, clica no dedão, né, meu? Poxa, cara. Tanto tempo assistindo o vídeo dos pitão e não sabe ainda, cara. Deixa teu like no vídeo. Te inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Vê se tu tá inscrito no canal ainda, galera. Rolou aquelas limpas do YouTube. De vez em quando. Acontece, então. Vê se tu tá inscrito ainda. Qualquer coisa, te desescreve, escreve de novo. E também dá aquela compartilhada no vídeo nas redes sociais que tu tem a perfil. Segue o Spitcorp em todas as redes, cara. Segue no Facebook, no Twitter. Vem no nosso Discord. O pitão fez um tiktokerson lá também. Vem pras lives do pitão. E é nóis, galera. Vamos nessa. A aceleração dele é a metade do caminho ali. Velocidade máxima é penúltimo nível. Frenagem é meio nível, cara. E a tração dele, três níveis. Tá certo, né? Tração traseira. Pneuzinho não é tudo isso. Mas tem uma banda branca. É bonitinho, hein? Depois nós vamos abrir o capô pra ver o motorão também, cara. Ver o motor. Vamos de blindagem, 100%. Lataria. Olha. Dá pra colocar o friso, meu. Nossa, dá pra encher. Uou! Dá pra deixar ele abertão, cara. Cara, dá pra fazer ele hot-hot, cara. Eu não sei. Cara, dá pra fazer ele clássico. E dá pra fazer hot-rot-roderson. Ai, meu Deus. Eu vou fazer hot-roderson, meu. Vamos fazer hot-roderson. Freios de corrida. Para-choques. Cara, se esse vídeo chegar em 1.100 likes... Cara, faz tempo que a gente não passa de 1.000 likes, galera. Nossa. Tô contando com vocês. Se esse vídeo passar dos 1.000, 1.100 likes, eu faço ele na versão clássica depois, tá? Hoje eu vou pirar nele pra fazer ele hot-hot. Tinha que fazer o contrário, né? Tinha que pedir 1.000 likes na versão clássica pedindo hot-rod. Aí vocês fariam, né? Ah, eu conheço vocês, velho. Vamos sem nada. Vamos fazer ele hot-roterson inteiro. O que que tem atrás? O que que nós vamos botar atrás? Tem uma barra só. Isso. Motor. Esse aí é o nível 4. Aí, ó. Já melhorou bastante a aceleração. Escapamento. Ponta de titã. Que isso. Notizado. Largas. Ou curto-cromado. Esse aqui é mais bonito no clássico. Vou meter... Cara, vou meter o anodizado, velho. Anodizado. Para-lamas. Ah, e a capa, ó. Ui, ui, ui. Aí era o clássico também, meu. Mas vou deixar aberto. Vou deixar aberto. Rot-roterson tem que ser aberto. Capô. Ah, ele deve tirar o capô. Aí, é óbvio, né? Era óbvio que ele ia tirar o capô. Cara, vamos deixar o monstro assim, ó. Meu Deus. Buzina. Não, eu não quero com buzina, cara. O que eu quero com buzina, velho? Metei a policial, velho. Luzes. Luzes? Tá de sacanagem comigo, né, ladrãozinho? Não tem farol mais, velho. Seu lock. Neon. É, não podia botar nenhum. Mas é um hot-hot, né, velho. Estampa. Aí, agora sim, ó. Nossa, foguinho. Foguinhos. Que coisa linda, velho. Negativo, intensa. Los Santos Customs. Preta. Detonado. Dá babazinha de tudo ferrado. Classique ferro velho. É estranho esse ferro velho. Só que a base é... A base tá bonita. Olha, a base é... É metálica. Hot-hot desgastado. Los Santos. Ó, que bonitinho. Ladrãozinho. É feito pra nós, ladrãozinho. Que lindo. Zão de sal... Ó, dá pra fazer ele táxi, cara. É mesmo. Alguém comentou pra mim. Espitão, traz o brother e dá pra fazer ele táxi. Caras, um dia eu vou fazer um táxi rot-rod, velho. Ah, tá bloqueado. Ah, mas como assim? Com menu eu consigo pôr se eu quiser. Cara. Eu gostaria desse aqui, ó. Com fogaréu em cima, assim. Ah, com teto preto. Esse aqui também é legal. Sabe que eu não gosto muito de fogo, né? Mas como é hot-hot, eu vou meter. Retrovisores. Ó. Bala. Não. Vou botar em cima, assim. Bem curtinho, ó. Vintage. Eu preciso de retrovisor, cara. Nós somos hot-hot. Ninguém vai andar na nossa frente, velho. Placa. Amarelo no preto. Pintura. Vamos ver aí agora as cores. Cara. Eita. Um fosco ia bem, meu. Vamos ver os metais. Temos que pirar aqui, galera. Nós temos que pirar, velho. Amarelão. Aí lembrava o táxi, ó. Aham. Aham. Cara, e pior é o que eu tinha pensado de todo clássico, galera. Eu tinha pensado de todo clássico. Eu peguei o Franklin. Você já deve estar ligado, né? Eu peguei o Franklin pra fazer esse carro. Eu já tava com uma ideia bem clássica. Comentem aí o que vocês acham que eu ia fazer, velho. Comentem. Cromata. Vamos ver. Aí é muita coisa. Cara, pretão fosco. Não. Cara, eu vou dizer pra vocês que... Eu já me irritei com a... Com a chama. Tava tão feliz com a chama, velho. E já... Já não quero mais. Eu já não quero mais a chama, velho. Eu não consigo botar essas chamas, velho. Mesmo sendo hot, hot, velho. Azulão, ó. Ó. Vamos tirar essa chama, velho. Pelo amor de Deus. Essa chama tá horrível, velho. Aqui, ó. Pretão. Aí sim. Azul. Agora sim. Agora é. Eu gostei dessa estampa, velho. Não adianta. Eu tinha gostado dela. Pintura foi. Tá. Secundária. Pega onde, filho? Ah, volante. Mete o azul também. Azul. Feito. Accessórios do tetos. Olha, velho. Oh. Um cooler. Oh, yeah, velho. Que show. Suspensão. De corrida. Tome. Transmissão. De corrida. Ah, nós vamos ter que fazer um arrancadão com ele, meu. Instalação. Do turbão. Sim, queremos. Viseiras. Ó, dá pra meter um viseirão ali, velho. Apesar que viseira no hot-hot, né? Sei lá, também. Sei lá, velho. Vamos ter a clássica. Clássica. Tome. Rodas. Tipo de roda. Cara, tem que ser potente, né? Tem que ser potente. O bagulho é... Ai, cara. Spooner. Adoro Spooner. Drag. Drag. Oh, man. Gosto de um drag. Lá ele, disse o... Ó. Lá ele. Em inglês, falou o ladrãozinho. E essa roda, velho? Vermelhona. Pra combinar com os cabos de vela. Não tem nada mesmo. Cara, é hot-hot, cara. Ah, bom. Espírito de calma, eu já entendi. Pneus personalizados. A prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Azul. Vermelho. Vermelha. Tome. Janelas. Mete o fumesão escuro. Feito, galera. Eu acho que é isso. Vambora. Nossa. Cara, o carro ficou completamente diferente, velho. Cara, eu tinha pensado totalmente classe. Eu ia dar um rolê por uma parte da cidade aí que você sabe onde era com o Franklin. Tirar uma onda com os caras lá. Meio, olha isso, velho. Ah, essa rockstar também sabe provocar a gente pra fazer as coisas diferentes, né, meu? Ah, eu curti pra caramba, velho. Olha isso, cara. Que pintura linda, velho. Nossa. Uou! É muscle, né, senhores? É muscle. É muscle. Ó. Vamos dar uma puxada aí. Vamos dar uma puxadinha. Vai precisar pra tua mãe, velho. Vai fora! Vamos ver ele por dentro, galera. Cara, por dentro ele é muito bonito, velho. Clássico do clássico, né? Esses velocímetros cumpridões, assim. Ô! Deu um fechadão. Velocímetro, o marcador de combustível ali. Olha a fonte escrito FU. O outro é a temperatura do motor. O rádio integrado no painel. Os controles ali de ar, né? Olha a maçanetinha ali, a manivelinha, né? A maçanetinha pra abrir. Dois lugares atrás, obviamente, mais apertado do que na frente. Na frente, um baita de um conforto. Espetáculo, velho. Ó o espelhinho. O espelhinho retrovisor em cima. Ficou top, hein? Top, top, top. Dá pra sentir bem o peso dele na dirigibilidade, ó. Pesadão, sabe? Não dá aquela arrancadinha. Ai, que isso, cara. Que isso, velho, velho. Depois os caras falam que sou eu que arrumo confusão no GTA, velho. Olha, 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 olha. Olha. O que? Volta aqui, minha filha. Ai, não. Ainda morreu, atropelo. Não. O que é isso? É o desespero da manhã, velho. Isso aí é WhatsApp. Não, isso aí, galera. WhatsApp. Entendeu? As pessoas ficam andando no trânsito, mexendo no WhatsApp. Aí abre o WhatsApp, rola uma fake news ali e já sai correndo do carro e morre atropelado depois, meu. Por favor, velho. Por favor, velho. Esquece o celular quando estiver dirigindo, velho. Eu que ando de moto, galera. Eu ando olhando pra dentro dos carros das pessoas. As pessoas andam dirigindo e WhatsAppando, velho. Pelo amor de Deus. Nas antigas eu achava desesperador as pessoas andando de carro e falando no celular, né? Pô. Agora eu de menos, né? Ninguém fala mais, né? É zap, zap. Tome. Bora. Vamos na beira aí. Opa. E aí? Vamos ver ele aqui, ó. Não é aqui a pista de dragster, velho? Isso aqui é ciclovia, meu. Me disseram que aqui era a pista... Me disseram que aqui era a pista dos dragsters, velho. Porra! Uou! E aí? Tu quer enganar quem com essa corridinha, mano? Ah, pelo amor de Deus, velho. Esse aí tá com o cu perfeito. Vamos, fia. Nossa, essas tangas... Essas tanguinhas, essas... Esses bikini das americanas não dá, né, galera? Diz aí. Essas tanguinhas aí não rola, velho. E aí, Manolo, fazendo uma barra... Ná, nessa puxadinha aí eu faço 50, meu. Vira a mão e faz bem aberta, velho. Bora. Quero ver. Vamos ver qual é que é aqui. Olha lá. Uou! Ah, suspensão dianteira trabalhando, cara. Olha, tá com o joelho explodido e saiu pra correr. Não, filha. Fica em casa. Whatever. Fica com o joelho... Fica... Fica fazendo repouso. Joelho explodido e não corre, não. Bora. Vamos ver a suspensão dianteira trabalhar. Essa câmera é legal pra ver a suspensão, ó. A mola. Que top, velho. Que lugarzinho top pra gente testar esse carro, ó. Tudo a ver com ele, meu. Olha que vibe. Os caras já me contrataram pra fazer o som do turbo no GTA 6, galera. Relaxa. Vai ser o som do turbo mais perfeito da história da indústria gamesística. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui de boinha. Não quero estragar o carro. Uou. O espetão tá muito cuidadoso hoje. Os caras acabaram de passar o trator ali, velho. Tá bem lisinha a praia. O que o que o que o cara tá olhando, né, velho? Será que ele achou que ele tava procurando, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho pra ele aqui. Aqui, ó. O snipinho de leve. No joelhinho. Tornozelinho. Ui. Que dorzinho, hein. Tá bem, tá bem. Passa bem. Deixa eu ver. Ah, ele tá bem. Relaxa, relaxa que ele tá bem. Vai se recuperar. Ops, ops. Vambora. Partiu. Pera aí, cara. Cara, eu juro que o cara era o... Eu juro que era o Snoop Dog, meu. Mas tudo bem. Aqui, ó. Let's go. Vamos ver a sinaleninha dele. A sinaleninha dele é tão bonitinha. Tem luz de ré? Cara, não tinha nem luz de ré nesse tempo, velho. Não tinha nem luz de ré, velho. Nesse tempo aí tu tinha que adivinhar se o cara ia dar uma ré, velho. O cara dava uma ré e não anunciava, né, meu? Hoje em dia o cara sai aí pelo Twitter e tal, anuncia em todo lugar que vai dar uma ré. Nessa época não tinha muito disso. Uou! Cara, a dirigibilidade dele é boa, hein? Pro muscle? Ó, 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 que gostosinho. Ó, que gostosinho. Ó, ó. É o Drift. É mais uma empinadinha aqui. Ah, o charme é isso, né, cara? Vamos ver se a gente consegue empinar com o especial do Frank. Mas daí empina muito pouco, porque ele tira a velocidade, né? É. O especial do Frank, ele tira a velocidade da coisa. Quer dizer, dá a velocidade, mas aumenta, sei lá, a gravidade. Expliquem, expliquem melhor aí o que acontece. Tu até aumenta a velocidade aqui, ó. Só que sempre se tu tá numa coisa que tá voando, tá pra cima, com o especial do Frank, o negócio parece que dá uma... Tá pra cima, com o especial do Frank, que dá uma baixada. É assim, velho. É, deu uma broxada no especial do Frank. Meu comentário deu uma broxada no especial do Frank. Oi. Boa. É legal que ele mantém o embalo depois que tu sai do especial do Frank. Ó, ó, ó. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos usar a barra toda agora. 230. Boa. Nem é a pegada de um muscle, né? Pela primeira vez da vida tu vai ver eu passar nessas coisinhas sem derrubar essas coisinhas. A vontade de derrubar esses bagulhinhos é maior do que a gente. 270 já tinha ido, hein? Cara, ele ficou lindo, lindo, lindo nessa combinação de cores, velho. 274, 76, vai acabar, hein? 276, acho que foi. Opa, 280 passou, marcha? Que isso? 291, é papai. 291, é papai, velho. Essa é a nova velocidade, galera. 296, quase 300, meu. Uou. E já carregou a barra do Frank de novo, ó. Óbvio. Fazer um 360 gostoso aqui. Uou. Top speed de ré. Clássico. Top speedzinho de ré. 4, 5, galera. Ah, ele tinha que ter um pouquinho mais de... Parece que ele... Eu vou ficar quieto. Parece que ele passa a segunda na hora do... Vamos lá de dentro. Ele tinha que ter um pouquinho mais de torque. Manter mais essa primeira. É. É, ele parece que passa uma segunda, meu. É, ele não mantém. Cara, ele agora... Ah, agora eu dei o 360 bem mais rápido, hein. Tu vê, com menos velocidade eu consegui fazer um 360 melhor do que antes, cara. Uou. Agora nem encaixou, ó. No 360 ele não é tudo isso. Uou. E de ré é difícil de controlar, óbvio, né. Carro pesado, com esse motor na frente. Tão pesado. E grande desse jeito. Aquele 180 de ré é difícil. Ó os motocas, ó os motocas. Bem na hora deles, ó. Não são muito simpáticos. Com o Franklin até que eles não têm muito problema. Vamos arrumar uma tritinha. De leve. Pegou? Ou tá no chão? Ui, ui, ui. Tava no chão. Damn it, man. Ah, não matei ninguém. Já chamaram a polícia, véi. Caramba, né. Os caras não podem me ver com uma bombinha na mão, tio. Só quero dar uma alegrada na noche. La noche. Opa. Que gostoso. Vambora. Vamos a quatro estrelinhas, galera. De leve. Opa. Vou pegar essa estradinha de terra aqui, ó. Faz tempo que eu não dou uma volta aqui em cima. Uma lá embaixo. Uou. Ah, na terra ele é tão gostosinho de andar, meu. Cadê o submarine? Submarine. Ah, tá lá ele, ó. Faz tempo que eu não vim aqui ver o submarine. Yellow submarine. Polícia não desce aqui, ó. Vamos deixar eles vêm. Vamos deixar eles vêm. Olha, eles vêm. Ah, tá um apesinho. Opa. Peguei. Oi. Entendi o que tu falou, velho. Que língua é isso? É russo? Oi, PP pegou em mim. Ah. Que gago, velho. PP, PP pegou em mim. Caramba. Achei que eles explodiram o seu carro. Eu não. Broadway, não. Hoje, não. Não vou nem perder meu tempo com aqueles lá, velho. Os pateta lá. Tome. Quatro estrelas tá aí já. Tá mais uma puxadinha. Vamos debrar, vamos debrar. Ai. Não. Franklin. Abre paraquedas. Não tem paraquedas. Abre paraquedas, Franklin. Não. Perdemos o Broadway. Não. Cara, essa. Caramba, eu fiz um base jump da ponte, velho. Um base jump forçadaso da ponte, galera. Ai, não. Droga. Olha. Curiosamente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando. Com um dos finais mais loucos da história dos tunis do espetão, velho. Tunamos e curtimos juntos o Broadway. Ai, errei feio. Não acertei. Errei ou acertei? Acertei. Ah. O Classic Broadway, galera. E agora não tem mais nenhum carro dessa DLC por enquanto. Vamos esperar a Rockstar liberar. Mais um carro aí. Semana que vem deve liberar, não sei. Muito fera. Curti o carro, estilo clássico. Fiz no Hot Rod. Se vocês quiserem o Clássico do Clássico, vamos ver se a gente consegue bater aqueles mil, mil e cem likes. E peçam aí, comentem à vontade que eu tô sempre lendo, sempre respondendo vocês. Tamo junto sempre. Deixa teu like no vídeo, né? Se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha. Ah. O vídeo do canal do Spotify. Nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizata. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Caramba, Franklin. Eu achei que a gente não ia morrer. Caralho, tava no fiapo, velho. Tava no fiapo, velho. Calma, tia.